Ela já tá acostumada, ela já tá acostumada com o cara rico, gostoso e famoso. É, real. Manda a DM pra ela falar assim, ó. Ô, dona Laura Silva, eu sou diferente, tá? Só isso, não fala mais nada. Mano, você já viu minha melhor gameplay? Chega pra ela e mostra, mano. Ela te chamou pra tu ajudar ela no free fire ou não? Mano, já chamou pra jogar, entendeu? Entendeu aí? Olha que vergonhão, olha que tímido. Joga um dulzinho ali e já vai trocando ideia. Ai, caralho.